Conexões espirituais para dezembro Esse vai ser o tema do nosso vídeo hoje, dessa conversa que eu vou ter com você E a gente vai fazer algumas reflexões juntos, né? Nós vamos falar um pouquinho dos símbolos do Natal, da expectativa que as pessoas têm para esse mês Algumas pessoas com expectativas felizes, né? Esperando um momento de festa, de família, de viagem, de perspectivas de outras coisas, né? Então é um mês de comprar presente, de ganhar décimo terceiro, de fazer coisas bacanas E outras pessoas, chega nessa época do ano, mesmo que esteja trabalhando Que esteja com tudo equilibrado na vida Muita gente chega nesse mês de dezembro e está triste Diz que não gosta do Natal, diz que não gosta do Ano Novo Que não gosta das festas, que se sente triste Algumas pessoas nem falam que se sentem tristes, né? Mas algumas pessoas se sentem mesmo Tem aquela nostalgia, aquela coisa de lembrar do Natal de quando era criança Algumas com saudade desse Natal, desse encontro de família De lembrar do pai, da mãe, dos irmãos, da família unida como era E outros porque ficam chateados Porque assim, não tinha dinheiro, era uma pobreza, era complicado Ou o pai era uma pessoa difícil Ou tem memórias associadas àquele momento do Natal, né? Então, tudo que acontece na vida da gente Mesmo o bom e mesmo o ruim Tem a ver com a nossa percepção, né? Então, a festa em si, o Natal em si O mês de dezembro em si Não é nem bom nem ruim É mais um mês Agora, dependendo daquilo que você carrega dentro de você Você vai definir aquele mês como um bom mês Como um momento legal, um momento muito bonito Um momento festivo Um momento especial Ou um momento de grande tristeza Então, nós vamos falar das energias desse mês de dezembro Nós vamos falar um pouco de você Nós vamos falar da espiritualidade Nós vamos falar de família Nós vamos falar de encontros cármicos Porque família é um negócio, né? Forte Que mexe com todo mundo Família é uma coisa que obriga a gente pensar Eu vou falar da árvore de Natal Vocês viram aí a minha árvore de Natal? A gente colocou aqui no fundo Hoje eu passei uma parte da minha manhã Arrumando a árvore de Natal E eu adoro, né? Isso aí, pessoal Assim, eu curto Curto a árvore de Natal Curto arrumar o ambiente Eu gosto de fazer a ceia Eu gosto de fazer aqui na minha casa E, assim, gosto de me dedicar Cozinhar antes Fazer toda aquela coisa, assim Aquele, né? Aquela tradição do Natal Eu faço isso há muitos anos Mesmo quando eu era jovenzinha Que não era a minha casa, né? Que era a casa da minha mãe Ou era a casa da minha tia no interior Eu sempre gostei de preparar a festa De preparar aquele momento A minha mãe falava assim Nossa! Você é muito iludida Minha mãe sempre falou isso pra mim Que eu era muito iludida, né? E eu falava Daí que ela pensa que eu sou iludida, né? Eu gosto Eu acho legal o Natal Eu gosto de pôr a toalha na mesa De esperar as pessoas De organizar aquilo Logo mais eu vou fazer uma visita Aqui no meu armário de toalha Pra ver se eu tenho uma toalha Se a minha toalha é vermelha do Natal Se ela tá bonitinha Se ela tá em dia Se a gente tem que comprar uma outra Se tem que arrumar Enfim É uma coisa que realmente eu gosto, né? E se eu pudesse Eu sempre faria, assim Coisas muito lindas Porque eu acho que a beleza O ambiente é uma coisa Que me faz bem, né? Eu curto essa beleza do Natal Essa expectativa positiva do Natal Porque eu penso assim, né? Que eu acho que a gente tem que Colocar tudo isso Pra que a nossa vida seja mais feliz A gente tem que criar uns sonhos, né? A Estela pergunta Se os gatos não estragam a árvore Estragam Estragam mesmo, gente Esse aqui Esse pequenininho preto, né? O meu preto lindo O meu gostosão Ele já fez muita arte na árvore de Natal Eu tenho uma história pra contar pra vocês Sobre o Onix Acho que eu vou contar pra vocês hoje Já que vocês estão perguntando De destruição da árvore de Natal, né? Eu brinco que meus gatos são decoradores Porque eles acabam com o sofá, né? Eu tive já que trocar vários aqui Por conta dessas histórias de gato E eles adoram a árvore de Natal Eu brinco com o Fábio Que a gente, por causa dos gatos A gente prepara a árvore de Natal Duas, três vezes em dezembro Que é mó legal, né? Pra eu que gosto de montar o Natal Monta uma vez Daí eles fazem aquela bagunça toda Pulam na árvore Derrubam a árvore Daí a gente vai e monta de novo Uma avó que prazer Não é um prazer? É um prazer Então, gente Vamos falar de Natal Vou falar dos símbolos, tá? Então, eu acho que muitos de vocês Já sabem o que simboliza o verde O que simboliza a coroa O que simboliza o vermelho Por que o dourado? Tem muita coisa pra falar Muitos símbolos espirituais Ligados ao Natal A estrela de Belém A história dos três resmagos A presença de Jesus Como a forte figura do Natal O sagrado O renascimento do sagrado De onde veio esse mito Esse símbolo associado ao cristianismo E associado à figura de Jesus Nós vamos falar de um monte de coisa interessante Que ao longo da minha vida Eu fui pesquisando, né? Hoje essas coisas são mais fáceis Da gente pesquisar Mas eu fui pesquisando Fui associando Porque eu sempre gostei muito Então, seja bem-vindo É hora de você compartilhar esse live Nós vamos falar de coisas Vamos dizer, na superfície, né? Mais superficiais E vamos falar de coisas profundas também Porque eu vou falar com vocês Sobre os encontros de Natal E não é com o Papai Noel São os encontros com a família, né? Aquela coisa linda Daquela convivência Que você arruma uma mesa maravilhosa E de repente só dá pau, né? Então, isso também rola Todas as famílias, né? Porque tem encontros E os encontros familiares Nem sempre são aqueles Que a gente idealizou Nós estamos transmitindo junto Canal do YouTube E Facebook E você vai aí Seguir comigo Você pode mandar As suas pautas As suas sugestões Os seus comentários Sobre Natal Muito boa noite pra você Compartilhe o vídeo E agora nós vamos juntos Nessa viagem de dezembro E se você tá aí Pela primeira vez Marque que você é da primeira vez Se você já é meu aluno Já conhece as coisas, né? Então você é muito bem-vindo Coloca que você é meu aluno Se você é de primeira vez Marque, sou de primeira vez E sou de tal cidade Porque aí a gente sabe Quem é você, né? E é legal pegar De algumas outras cidades Do Brasil Ou até do mundo Pra gente compartilhar um pouco Dessa... Do que é típico no Natal, né? O que é típico no Natal Na sua cidade Na sua região Porque eu sei que muda De lugar pra outro O Brasil é um país Muito grande, né? Então dependendo do lugar As pessoas têm algumas coisas Que são muito típicas E que elas curtem Justamente por ser típico E a Lu Ela tá aqui com a gente Ela vai colocar o link Pra quem tá aí de primeira vez Querer pegar esse material Saber um pouco mais Sobre relacionamentos e amor Sobre o Rouponopono 62 Perguntas sobre o Rouponopono E esse é um presente pra você É um material gratuito Que eu ofereço Pra aqueles que querem Seguir e acompanhar o meu trabalho Que fala de evolução espiritual Que fala de perdão Que fala de autoconhecimento E muitas das pessoas Que estão assistindo aí Eu sei, já são minhas amigas Estão parceiras aí Uma coisa que eu queria esclarecer Pra vocês Eu tenho um perfil pessoal Maria Silvia Orlovas Mas eu não aceito as amizades, gente Não é porque eu sou antipática É porque eu não administro tanta coisa, né? Você imagina Eu tenho meu perfil pessoal Eu tenho a minha página Não adianta ser meu amigo Eu não vou escrever nada lá E dificilmente eu vou ficar vendo Coisas de outras pessoas Então eu queria me explicar Porque às vezes eu tenho 100, 150 pedidos de amizade E aquilo não tem muito significado pra mim, né? Porque eu não vou olhar Então não adianta eu falar pra vocês Ah, que legal Sou amiga da Maria Silvia no Facebook Pra mim não quer dizer nada Porque como eu não consigo olhar pra tudo isso Se você quer me seguir Você tem que seguir a minha página E é nessa página Que acontecem os lives É nessa página Que eu realmente dou atenção O meu perfil pessoal De vez em quando eu ponho uma coisa Eu repito Exatamente o que eu coloquei na minha página, tá? Só pra esclarecer Porque às vezes as pessoas me mandam mensagem E elas querem falar comigo E o meu tempo pra isso Não é um tempo legal, né? Eu não tenho tempo pra ficar olhando tudo isso E aí a pessoa fica chateada Fala Puxa, não aceitou a minha amizade Não é isso não É que como eu não vou olhar Então eu não aceito ninguém Chega Eu tenho um número lá Só pra eu ver as coisas que as pessoas estão postando É o suficiente, né? Então Dezembro Uma A primeira energia Que eu queria levantar pra vocês Do mês de dezembro É que é um mês Forte De convivência familiar E convivência familiar É muito sério na vida da gente, né? Porque por mais que você hoje, sei lá Esteja pensando Ah, eu tô mais sozinho Agora eu sou liberada Eu quero arrumar um namorado E cuidar da minha própria história Mesmo que você pense assim Mesmo que você pense Puxa, eu O meu foco agora é trabalho Seja o que for, né? Seja qual for a tua história Mesmo aquelas pessoas que falam Que não gostam do Natal E tem bastante gente assim É um mês de convivência familiar É o forte do mês de dezembro E muita gente que não gosta do Natal Não gosta do Natal Justamente porque É uma data que ficou mais social E as pessoas vão fazer visita Vão na casa de um Vai fazer um almoço na casa do outro Porque aquilo é uma convenção E tem algumas pessoas que não gostam de coisas Que são convencionais, né? Mas a família não é uma convenção A família é uma história na nossa vida, né? Eu sempre explico para os meus alunos Eu sempre converso sobre isso Explicando que a gente vem naquela família A gente está naquela família Por uma questão kármica É um encontro É um encontro que a gente tem Então, na maioria das vezes É na família onde a gente vive Os nossos maiores amores Que ali estão as pessoas que vão nos ajudar Vão nos cuidar Vão nos amar Vão nos conhecer E é ali também que a gente vai ter que conviver Com algumas relações bastante difíceis É ali também que a gente vai conviver Com muita desarmonia, né? Porque mesmo que você seja uma pessoa bacana Ou que está tentando ser bacana, né? Está se melhorando Está estudando Está cuidando da sua espiritualidade Mesmo que você seja assim Você vai ter que ter uma convivência E essa convivência Ela não depende só de você, né? Às vezes você está fazendo um esforço Para entender as coisas Para se tornar uma pessoa mais madura Mais sábia espiritualmente Mais sábia na convivência mesmo Sabe não ficar tão pesada na emoção E aí de repente Sua mãe é cheia de xilique Cheia de história Grita Sabe essas coisas assim? Que você está se trabalhando Para você ficar do bem E aí alguém que faz parte A sua irmã é super mal educada Por exemplo Chega na mesa Você já sabe que vai quebrar o pau Você já sabe que a pessoa vai brigar Você já sabe que a sua mãe vai ficar triste Vai chorar Porque o seu irmão não veio de não sei onde Porque alguém tomou um porre É assim Natal, né? É assim Na casa de todo mundo Que a pessoa vai fazer uma desfeita Que a Nora não vem naquele dia Porque 20 anos atrás Brigou com a sogra E criou aquela situação E daí uma não gosta da outra Mas aí é Natal Vai ter que sentar na mesa a mesa Então muita gente não gosta de Natal Por causa desse encontro De ter que cruzar com essas pessoas Mas assim, né gente? Nós encarnamos Para encontrar essas pessoas Nós encarnamos Para estar perto dessas pessoas A família Ela não é uma opção Falar Ah, eu posso não ter família Posso até não conviver muito com a família Mas em alguns momentos A gente vai encontrar com as pessoas Então que a gente consiga fazer esse encontro Com mais tranquilidade Com mais paciência Com menos cobrança De que dê tudo certo Então a primeira dica A primeira orientação Que eu vou dar para vocês No sentido espiritual Emocional E humano Da convivência social É assim Não se cobre tanto Em relação a estar bem Com as pessoas No Natal Seja você Mas seja gentil Seja educado Seja do bem Não vai lá Para chutar o balde Mas assim Não espera aquela festa perfeita Aquelas pessoas perfeitas Aquele relacionamento perfeito Porque se você esperar Mesmo fazendo muito rouponopono Você pode se decepcionar Tá? Então essa Essa vivência que você Vai ter no Natal É uma vivência importante para você É uma vivência Que se você for bem Se você for com o seu coração Mais tranquilo O mês de dezembro Também começa a soar Mais tranquilo para você Então sem tantas expectativas De que você vai Que vai ser Ai, precisa ser muito bom Precisa ser muito certo Não pode ter briga Eu vou segurar tudo Você não vai segurar Vá para o seu Natal Mais leve dentro de você Teu coração tem que estar mais leve Percebe? A mudança não é externa A mudança é interna E é legal falar disso Logo no início do mês Porque quando a gente fala Desses assuntos Que são assuntos Entre aspas Chatos, a gente vai começando A administrar a nossa mente Ah, puxa É mesmo A Maria Silva está falando Que a gente não tem Que ter muita expectativa Porque às vezes A frustração das pessoas Vem Porque elas têm muita expectativa Então você pensa assim Nossa, mas eu me trabalhei Eu fiquei bacana Eu fiquei legal Eu me cuidei muito esse ano Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu fiz não sei o que Então dessa vez Eu vou na casa dos meus pais E vai dar tudo certo Se você vai com essa cabeça A chance de dar errado É enorme A chance de você se decepcionar É violenta Então não vá Vá na boa Você pode ir lá Mas assim Sem você ficar imaginando Que vai ser assim Ou vai ser assado Vai tranquilo Vai assim Né? Eu vou Se tiver a briga Eu saio fora Se ficar legal Ok Se não ficar legal Ok Igual Porque aí você Vai ter a chance De conviver com aquelas pessoas De uma forma mais De maneira mais normal Menos expectativa Mais felicidade Os mentores dizem isso Menos expectativa Mais amor Menos expectativa Você tá mais feliz Tá? Vamos ver o que o pessoal Tá falando aqui Amélia Valdete Santos Santos Este ano foi muito complicado Mas não vou desistir da vida Ótimo Amélia Nada de desistir Porque chega nessa Foi legal até eu ler Esse material da Amélia aqui Eu tenho um amigo Amigo de muitos anos Conhecido Ele é um policial E ele falou pra mim Ah, detesto Natal Toda vez que alguém fala Detesto Natal Eu falo Ah, mas por que Natal é tão bom E ele já veio assim Pra mim Não, detesto Natal Porque ele fala Ah, você não sabe, né? Ele me chama de chefa Ah, chefa Você não sabe Porque o Natal É É muito difícil Pra polícia Porque você pega plantão E os caras se matam No Natal Tem muito suicídio No Natal Falei, gente Mas por que se matar No Natal, né? Ele falou É, porque existe Muita solidão Muita gente sozinho Principalmente aqui No centro Da cidade de São Paulo Né? Que ele é daqui de São Paulo Ele falou Da experiência que ele tem E as pessoas Ficam muito sozinhas Elas têm muita ilusão Em relação ao Natal De família Dessas coisas Mas é por isso Que as pessoas se matam Falei, gente Não faça isso Né? Porque a gente Assiste televisão Eu atualmente Não tenho assistido televisão Fiz uma escolha Na minha vida Não assisto televisão Então não fico vendo Essas bandalheiras Da política Não fico vendo Um monte de assassinato Que não faz parte Do meu mundo E não fico vendo Tantos desastres Eu soube Do avião que caiu De todas essas histórias A gente acompanha, né? Mas não precisa ficar assistindo Assistindo, assistindo Porque é uma poluição Né, gente? É uma poluição A gente fica assistindo A mídia A televisão Ela bombardeia a gente Com notícia difícil Com coisas complicadas Com sofrimento É muito sofrimento A gente sabe Que tem o sofrimento Nós não precisamos Ser pessoas alienadas Mas a gente também Não pode dar tanto espaço Pra esse tipo de informação Na nossa vida Porque se não Fica muito difícil Depois de você ver Todas aquelas coisas horrorosas Você fala Ok, já vi as coisas horrorosas Né? Já vi o jornal Né? E agora eu vou sentar Vou meditar Você não vai meditar Porque pra sair Daquele peso energético Que tem um jornal Passando só notícias De políticos desonestos De pessoas que são roubadas De gente que é assaltada De acidente De desastre De não sei o que Como é que você eleva Essa vibração? Não eleva Leva um tempo enorme Rezando Se limpando Respirando Fazendo yoga Pra Nayama É bem difícil Então A gente tem que fazer Escolhas Na vida da gente Até o que ponto Eu vou me dedicar A isso Ou não me dedicar E aí rola Nessa época do ano Essas coisas lindas De pessoas como eu Que amo O Natal Faz a árvore linda De Natal Pensa nas comidas De Natal Na família Não sei o que Minha família A minha família Também não é Uma família perfeita Uma boa família Até porque A minha família Eu vou achar Que a minha família É boa Mas não é perfeita Eu tenho uma filha Adolescente Eu tenho uma filha De 30 anos Que se separou Tenho meu netinho Que fica um pouquinho Aqui na minha casa Depois do Natal Ele vai lá Pra casa do pai dele Ok A gente tem que aceitar Não é assim? Meu irmão Que é tão amado Passa lá Com a família Da esposa dele Depois ele vem um pouco Pra cá Toda família Tem história E não tá ruim É assim É desse jeito Eu lembro No Natal Que a minha avó Não tá mais aqui Que foi uma pessoa Que eu amei profundamente Então vem histórias Vem memórias Ah, puxa Meu pai No Natal Sempre surge aquelas conversas Meu pai fazia isso A gente ia Pro interior Porque eu sou de Tararé Do sul Aí do estado De São Paulo São memórias Essas memórias vão vindo E aí As pessoas Que estão sozinhas Ou que estão vivendo Um momento difícil De depressão Ou que ficaram chateadas Ou pessoas que foram Mandadas embora Do emprego Agora em dezembro Novembro Ou alguém que foi Mandado embora Sei lá Um ano E não consegue emprego Chega no Natal Ou chega Na proposta Da virada Do ano Meu É difícil Porque você vê Todo mundo Que daí na cabeça Da pessoa Olha a pessoa Pensando Sem noção Ai puxa Todo mundo Tem dinheiro Para comprar Um presente De Natal E eu Não tenho Eu já passei Por isso Não tenho Vergonha De dizer Não tenho Nenhuma vergonha Aliás A vida Me ensinou Eu vou até Brincar com vocês Da maneira Mais maluca Eu sempre Fui vaidosa Mocinha Mais do que sou Hoje E assim Gostava de roupa Gostava disso Gostava daquilo Gostava daquilo Não tinha dinheiro Para comprar Nada Era uma pobreza Uma situação Que ridícula Hoje eu olho E falo Meu Deus do céu Sobrevivi E aí o que aconteceu Do limão A limonada A gente aprendi A costurar Aprendi a fazer Crochê Aprendi a fazer Tricô Eu sei fazer Tudo isso Hoje eu não faço Porque eu não tenho Tempo Mas naquela época Como eu gostava Dessas coisas De trabalhos manuais De roupa De não sei o que Eu fazia isso Tingia a camiseta Bordava a camiseta Fazia coisa de crochê Blusinha de tricô Aquelas coisas Mais bonitinhas Meio hippie Porque eu sou Dessa geração Então eu curto Um pouco Essa roupa descolada Essa roupa mais assim E eu estava feliz Eu criei a felicidade Com muito pouco E eu acho que As pessoas têm que Começar a questionar Quando você fica olhando Aquelas propagandas Tipo comercial de margarina Tudo lindo Família perfeita O avôzinho De cabelinho branquinho E sentado na mesa E servindo a champanhe Chegando o casal Que se dá bem Essa parte dói Quando você está descasado Chega lá O marido Dando um beijo A mulher de vestido Vermelho Tudo isso No comercial É montado Então você tem Que lembrar disso Eu como já passei Natal Com um casamento Falido Horroroso Detestava Meu ex-marido E estava tudo complicado Tudo difícil Não conseguia sair daquilo Olhava o comercial De Natal Chorava Eu não ia ser da turma Que ia me matar Mas eu chorava Porque nossa Eles tem tudo lá E eu não tenho nada aqui Então Dezembro Essa energia do mês de dezembro E a sociedade Que a gente vive Ela obriga Você olhar coisas Que não te agradam Porque você olha O bonito lá Do mês de dezembro Aquelas coisas de comercial De televisão E você olha pra dentro E você fala Meu Eu não tenho nada Isso é tudo perfeito As pessoas têm Né Esse é um pensamento errado Mas a gente pensa isso As pessoas têm Uma vida perfeita E eu tenho uma vida Ridícula A gente se compara Comparação É destrutivo Tá bom Que a sociedade Evolui E aprende Com a comparação Mas comparação É destrutivo É Comparação É um negócio Que dói na alma Porque sempre Você tá inferior Sempre O outro Tá mais bonito E você tá mais feio O outro tem mais E você tem menos Porque você não sabe Da vida do outro Na verdade Não é porque Realmente O outro tem mais E você tem menos Não É só porque você Não sabe Da vida do outro Às vezes aquele casamento Que você olha E é lindo É uma porcaria Na intimidade Não tô falando De sexo Tô dizendo Na intimidade De duas pessoas Que tem que se conversar Que tem que se ajudar Que tem que se ouvir Né A coisa legal Do casamento Às vezes A pessoa tem o sexo Mas não tem intimidade Então quando você Olhar esses comerciais Quando você olhar Essas famílias bonitas Lembra Que é fake É teatro É televisão É comercial Não é real E aí você alivia Um pouco a carga Da autocobrança Quando você olha Pra aquilo E aquilo é lindo E a sua vida É uma porcaria Sabe? Né? Então eu quis falar Um pouquinho Dessa questão Das energias De dezembro Não só pra falar Dos símbolos De Natal Que eu vou falar Também pra vocês Um pouco hoje Tem tanta coisa Pra falar Então eu ainda Vou voltar Nesse assunto Caso vocês gostem Achem que é legal Mas principalmente Pra dizer pra você Que fique esperto Não seja manipulado Pela mídia Tá? A mídia nos manipula A mídia diz Que a blusa branca É bonita Que a blusa é preta É bonita Que não sei o que Desse jeito Ainda que hoje em dia A gente tá num mundo Com um pouco mais De liberdade Pra ser Quem nós somos Usar o tipo De roupa Que a gente acredita Minha filha Adolescente Tem isso de bom Ela é uma aquariana E ela é assim Não aceita preconceito Não tem preto Não tem branco Não tem gay Não tem nada Tudo pra ela É assim Como a pessoa É o que ela é Use a roupa Que quiser usar Hoje mesmo A gente tava falando Com a minha filha Mais velha Tava conversando Na hora do almoço Sobre pessoas Que usam a roupa Muito decotada Muito aberta Saia curta Não sei o que E eu Não gosto E falei Eu acho que a mulher Pensamento meu A mulher tem que ser Um pouco mais recatada Porque fica mais bonito Uma roupa mais delicada Que não mostre tanto o corpo Eu acho melhor assim E aí Ela Paola Que usa as roupas De jovem De menininha Mas assim Tudo muito fechado Tudo muito sóbrio Ela é assim Estilão dela E a gente tem que olhar E falar Ok É o estilo dela Ela falou Não aceito que você fale isso Mãe A pessoa tem que se vestir Como ela quiser Ai meu Deus do céu A gente tem que aguentar isso Mas é a cabeça dela A cabeça dessa juventude Que tá vindo Já assim Aceite as pessoas Como elas são E uma tendência A encarar As diferenças Como necessárias É uma coisa Que a gente tem que evoluir Pra aprender isso Porque não é bem assim Pra nossa cabeça A gente gosta de olhar De novo A história da televisão Olhar pra alguém E falar Ai eu sou Como aquela pessoa A gente precisa Dessa comparação Dessa certificação Que estamos no caminho Correto Né Então Não entre Nas emoções Negativas Não entre Nas tristezas Não pense Que é só você Que tá infeliz Ou que é só o seu casamento Que é um lixo Ou que é só a família Da sua mãe Ou do seu pai Ou sua Que é Que tem brigas E discussões Todas tem Porque é um encontro De pessoas E Natal É o momento Desse encontro De pessoas Tá Então Se você tá aqui Pela primeira vez Marque que você Aqui Que você está Pela primeira vez Se você é meu aluno Marque que você é meu aluno Eu vou ler um pouquinho Aqui dos comentários O que vocês estão achando E ó Tá O pessoal parece Que tá gostando Do tema A Angela Dutra Diz assim Hoje já não quero mais Ficar na correria Para viver um Natal Que no final das contas Passa rápido E deixa pouco no coração Vivo o Natal Curto Monto a árvore Mas volto Pra sentir Agradecer Sentir a energia Crística Ser mais eu Não no sentido Egóico Mas mais inteira Vivendo mais A minha verdade Angela Dutra Adorei O que eu tô lendo O seu A José Selma Diz assim O neto Se acidentou Está muito nervosa Ô José Selma Sinto muito Vamos ainda Fazer um exercício Pra cura Vamos mandar Uma energia Boa aí Pro seu neto E pra outras pessoas Que precisarem Logo mais A gente vai andar No live Com esse tema Também A Mariane Martins Diz assim Televisão é baixo Astral Mesmo O simbolismo Do Natal Mesmo É pouco reconhecido Infelizmente Eles apelam Para os comerciais Mexendo Com as emoções Das pessoas É triste Exatamente O que eu tava Falando aqui Não é Mariana Exatamente Eu tava falando Do Natal E de mexer Com as emoções Porque Eles sabem A mídia Sabe E nós sabemos Que chega no Natal A gente tá mais sensível A gente tá lembrando Como eu falei pra vocês Eu que sou eu Tô aqui lembrando De família De pai De mãe De pessoas Que conviveram comigo E que não convivem mais E que havia muito amor Né? Então Claro que as pessoas Estão sensibilizadas Isso é assim mesmo Então Esse sentimento Ele tá muito forte aí Agora Eu queria falar Um pouquinho Pra vocês Sobre os símbolos Do Natal E eu vou Dar algumas Explicações E depois Eu posso até Me aprofundar Nisso O símbolo Do Natal Um dos símbolos Mais fortes É a árvore De Natal A árvore E eu queria explicar Pra vocês Um pouco De onde vem isso Claro que o nosso Natal Apesar de ser um Natal no Brasil Já que nós somos Brasileiros Né? Eu vou passar o Natal Em São Paulo Você vai passar aí Na cidade que você está Com calor Né? Enfim Normalmente pra nós Aqui é verão Só que o Natal No Hemisfério Norte Ele é celebrado No inverno E a gente Importou Esse costume Deles Trazendo A inspiração De tudo Que eles têm lá E o Pinheiro É um dos símbolos Da ancestralidade Daquilo que Que sobrevive A neve Que sobrevive O tempo Do frio E foi assim Que surgiu A árvore de Natal Porque enquanto Todas as outras Árvores Estão secas Sem folhas Só o tronco A árvore de Natal O Pinheiro De Natal Ele continua Verde A despeito Da neve Então é um dos Símbolos Mais importantes Da celebração Da data Do Natal E foi por isso Que ele chegou Aqui pra nós No ocidente No Hemisfério Sul Como um dos símbolos De Natal E a gente aqui Nem tem Pinheiro Né? Mas no fim A gente traz A celebração Aqui pra nossa casa Então aí a gente vai ter A cor verde Na fraternidade branca A chama verde O símbolo da cura O símbolo do renascimento Do verde Da cura Da esperança Porque o verde Traz a esperança Eu sei que muitos de vocês Já fizeram O meu curso Da fraternidade branca Que é um mini curso Da fraternidade branca Que eu chamei de mini curso Porque ele é um Foi o primeiro Trabalho que eu lancei Online E ele tá aí Disponível Pra quem quiser Conhecer um pouco mais Os símbolos As cores Os símbolos E os mestres E aí eu vou pedir Pra Lu Colocar o link Aí no Facebook Caso alguém queira Fazer Que não conhece ainda E aí a gente vai Pra um segundo Símbolo De Natal Muito forte Que é a cor vermelha Simbolizada Na árvore de Natal Também como as bolas Vermelhas Então você pode Observar Que nos comerciais De televisão Muitas vezes As mulheres Estão usando Um vestido Vermelho Outro dia Até essa semana Eu passei Eu fui caminhar Com o Fábio A gente caminha Aqui perto Da minha casa E tem uma loja Ele nem observou Com certeza Mas eu observei Tinha uma loja De criança Que tinha vários Vestidinhos De menininhas Bebês Tipo assim Vestidinho de criança De dois Três anos de idade Aqueles vestidinhos Coisa mais fofa Do mundo Vermelhinho Os vestidinhos Eram vermelhinhos Ou brancos Então o vermelho No Natal E eram muito fofinhos Fiquei imaginando Nossa Uma menininha Dentro desse vestidinho Vermelhinho Vai ficar um chuchu E o vermelhinho O que é O símbolo do vermelho É a vida É o sangue É a renovação É a energia Da chama Rubi Dourado Rubi dourado É a energia Do amor Crístico Da expansão Do coração E a expansão Do amor Crístico Então os mentores Que vibram Nessa energia Da chama Rubi dourado São mentores Que vibram No amor Na doação Do amor Na expansão Do amor E é por isso Que a gente Acha tão lindo Quando a gente Vê O vermelho E associado A Cristo Ao nascimento Ao sangue De Cristo Ao ressurgimento De toda essa energia Para elevar Nossa consciência E aí você Vai lembrar Também Que se você Conhece Um pouco Dos símbolos De Natal E da roupa Dos santos Você vai ver Que muitos Padres Na celebração Do Natal Usam A túnica Vermelha Tudo tem um símbolo Gente Tudo está conectado E essa E essa é a vibração Do amor Crístico Vermelho Também é Além da roupa Dos padres Parte da roupa De Nossa Senhora Da Virgem Então vocês Olhem Então vocês olhem As representações As estátuas Tem muitas estátuas De Nossa Senhora E elas mudam De nome Dependendo Do lugar Onde elas foram Encontradas Ou cultuadas Alguns vestidos De Nossa Senhora Parte do vestido É vermelho Simboliza Também O sangue E a terra A união Entre a parte espiritual E a parte terrena Representa o mundo O mundo físico O mundo material Vermelho Tem a ver Com o mundo material Então vermelho Também tem a ver Com poder Com riqueza Com Concretização Então quando você Usa uma roupa vermelha Em sintonia Com o rubi dourado Da fraternidade branca Você está trazendo O amor crítico Para a terra Você está concretizando E você está Afirmando A sua vontade E aí você vai lembrar Que vários políticos Usam Uma gravata vermelha Símbolos Né gente Chama rubi dourado Fraternidade branca Sexto raio Então os políticos Usam a gravata vermelha Como símbolo De ostentação De poder Ele está dizendo assim Quando ele põe O vermelhão lá Eu posso Né Eu realizo Eu tenho a força Eu tenho o poder Interessante Não é interessante As mulheres Quando querem Seduzir Ou querem mostrar Afirmar o poder Elas põem uma roupa vermelha Então não é qualquer pessoa Que põe vermelho E não é qualquer pessoa Que se sente bem Com o vermelho É uma coisa assim Muito Você pode ver Eu tenho uma sensibilidade Muito grande Né Então Às vezes eu compro Uma roupa estampada Eu uso pouquíssimo Eu não consigo usar Porque aquilo me irrita Me cansa Eu fico enjoada Da roupa Né Agora eu visto muito branco Pra mim É uma roupa que Habitualmente Eu tenho uma coleção De roupas brancas Gosto de todas Cada uma tem um modelo Tem um jeito Mas porque eu gosto De usar roupa branca Qual é o símbolo do branco? Fraternidade branca Quarto raio Limpeza do karma Purificação Então o branco Se você usar o Natal Isso eu estou falando Pra vocês Mas serve pra mesa Do Natal também Né Então às vezes Eu coloco aqui Na minha casa Por exemplo Eu tenho uma toalha Vermelha de Natal Com barrado verde Tenho várias Mas tem essa aí também E aí eu ponho Os pratos brancos No Natal Então símbolo Da purificação Tudo Como eu entendo E gosto Então eu estou pensando Em tudo isso Mas você pode fazer Na sua casa Por exemplo Você pode usar no Natal As velas vermelhas Duas velas vermelhas Na mesa É um símbolo Da iluminação Você está ancorando A energia da chama Rubi dourado A manifestação O poder A força E o branco Pureza Então se você está Querendo naquele ano Trazer muita pureza Na tua vida Uma toalha branca Na mesa Os pratos brancos Você vestindo O vestido branco O vestido branco Da passagem do ano Né Usar o branco É como se você falasse Pra Deus Pro universo Pra tudo assim Eu estou aberto Ao universo E que venham As coisas novas Eu estou puro Porque aí o universo Vem e escreve em mim As suas histórias Né Chama branca Seraphis Bey A energia Do quarto raio Da quarta-feira Então é todo o processo De limpeza Do karma Não é interessante? Olha quanta coisa Pra gente aprender Sobre energias de Natal Energias de Dezembro E os símbolos Né Olha quanto símbolo Que tem Então o pessoal Que estuda Os esotéricos E mesmo os caras Do marketing Eles sacam tudo isso E aí usam Em cima da gente E a gente fica lá Chorando pelo comercial Da margarina Do peru de Natal Todas essas coisas Né Aí você vê Como é que Que energia Você vai entrar O azul Que aí voltando A Nossa Senhora Um outro símbolo Que as roupas De Nossa Senhora Ou elas são Branca e azul Ou elas são Vermelhas e azul Azul simboliza O céu Simboliza A elevação Da consciência E simboliza Primeiro raio Da chama Azul Né Na sintonia De Mestre Eu Mória E o famoso Maravilhoso Arcanjo Miguel Então a energia Do azul Ele vem trazer Um poder espiritual Para você E a consciência Do eu sou Então Nossa Senhora Ou usa a roupa Branca e azul Né Então a pureza E o céu Ou ela usa O azul Que é o céu E o poder espiritual Com o poder material Então azul e rosa Observa isso Que você vai ver Como é interessante Muito dourado Né Um símbolo Da luz amarela Da prosperidade Da abundância Da abundância Das coisas Que acontecem De uma forma Ampliada Linda Para nós Né De prosperidade De dinheiro De fortuna Por isso Muita coisa Associado Ao dourado Né Ao amarelo E aí Você vê Como a gente Vai passando Por cada um Então se você Quiser Estudar mais Sobre as cores Sobre as chamas O poder das cores O poder dos raios Espiritualmente Quem são os mestres Quem são aqueles Que governam Cada um dos raios Estuda sobre a fraternidade Branca Faça um minicurso Tem um valor acessível E você vai gostar Você vai falar Nossa Quanta coisa Que eu não sabia Puxa então é por isso Que tal coisa é assim É desse jeito Né Então essa Vibração Do Natal A gente não pode Nem cair na mídia Mas a gente pode Fazer do Natal Da mesa do Natal Não estou nem falando Do ano novo ainda Tá Não cheguei na parte De limpeza do karma De Ainda tenho muito Para falar para vocês Né Tem o ritual Da queima do karma Que acontece No final do ano Tem muita coisa ainda Para a gente abordar Esse assunto Mas Você vai aprendendo Você pode fazer Do teu Natal Um momento De encontro familiar Um momento De paz Entre essa família De limpeza Entre a família E você vai Comprar a toalha Você vai fazer Tudo pensado Para que você Coloque essa energia Para você ficar Atento A essa energia Vou pedir para a Lu Colocar o link Também Das meditações Com a fraternidade Branca Porque cada dia Da semana Tem uma cor Um raio Uma vibração E você pode Começar a fazer Essas meditações Até para se harmonizar E as meditações Elas têm Uma orientação Tem uma história Ali E ali você vai Entrar totalmente Na energia Então elas são Gratuitas E você com certeza Vai gostar De ver Vai gostar de fazer Vocês estão gostando Desse tema Gente Se vocês estão gostando Coloquem aí Dez 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 Cadê o Onyx Ó O Onyx está sentado Aqui atrás de mim Fofinho Esse menino Então queridos Se vocês estão gostando Marquem aí Que vocês estão gostando Que daí a gente vai falar Olha A Claudete Medeiros Borges Diz assim MS Aqui em casa São duas aquarianas Eu e minha filha É bem assim Aceitação As escolhas Dos nossos semelhantes Como eles são E eu Gente Tenho que Confessar para vocês Eu sou uma leonina Eu sou de agosto Né Então Eu gosto Assim Dessa formalidade Né Então nem tudo Eu aceito tão bem Ó Tem que falar a verdade Para vocês Bota uma roupa Meio pelada E vem assim Eu vou ficar achando Ai puxa Será que tem que ser assim Será que não podia ter um pouquinho mais de recato Eu penso assim Né Não vou ficar julgando a outra pessoa Mas Vem aquela coisa em mim Ai eu gosto um pouco mais de recato Né Coisa minha Né E aí a minha filha fala assim Mãe você tem que aceitar Se a pessoa é assim Ela é assim Você não tem que julgar Ó Filho ensina né Aí você fala Tá bom Tá bom Eu é que tenho que olhar Tenho que mudar meu pensamento Eu posso melhorar Isso é uma coisa gente Que Só filho mesmo Né Muitas coisas que a gente passa na vida Mesmo um filho difícil Complicado Ele faz você pensar E isso é saudável A gente tem que estar aqui Do primeiro dia da nossa encarnação Até o último Quando você ficar velhinho Se Deus quiser Desejo que você viva bastante Aprendendo com a vida Nunca ache Que você sabe tudo Que no momento que você achou Que você sabe tudo Vai rolar uma decepção Ali na esquina Né Você vai descobrir logo logo Que você não sabe tudo Vamos ver aqui Como é que o pessoal Nossa Hoje eu já perdi os comentários Eu vou ler só depois Tá gente Porque tem muita coisa 10 De receber na minha casa Fico feliz que venha Minha família Mas assim Vamos preparar a emoção Para o Natal Né Menos julgamento Mais amor Muito ropo no ponopono Para que você julgue menos as pessoas Para que você sofra menos E quando você emana essa energia De menos sofrimento De mais amor As pessoas vão receber queridos As pessoas vão ficar melhor com vocês E a gente tem um mês aí Para praticar profundamente o ropo no ponopono Para entrar profundamente nessa energia Para que quando chegue o dia 24 Dia 25 E a passagem do ano Você que tá aí Esteja mais doce Que a gente seja mais feliz Né Que a gente esteja mais leve com as pessoas Que não é só Se mata, trabalha Ai vou fazer a lentilha Ai vou fazer não sei o que Ai vou fazer isso Sabe assim se matando no Natal Tem muita gente que se mata no Natal Não é só isso É a gente chegar leve Para o Natal Sem julgamento Parabéns para a Nádia Do Domanelec Parabéns Nádia Um beijo para você Seja muito feliz Que dezembro E todo o seu novo ciclo Traga para você Muito amor Eu vou fazer muitos lives Gente Nesse mês de dezembro Vou me organizar Para ver as datas com vocês Para falar da regência do ano que vem Qual vai ser o astro Que vai estar regendo O que isso significa espiritualmente Eu vou falar da numerologia Eu não sou numeróloga Tá Mas assim De uma perspectiva da numerologia Para vocês Como é que vai estar o ano que vem Eu vou falar de muitas coisas interessantes Para vocês Fábio Você vai ter que administrar YouTube Porque eu não consigo enxergar aqui Então me dá sugestões aí Das pessoas Que vai ser melhor Então eu vou abordar muitos assuntos Porque o final do ano É acelerado E por que é acelerado Porque a gente Não é só Ah eu vou sair Vou comprar presente Não é só isso De repente você nem tem grana Para sair e comprar presente Não é só É acelerado Porque a gente fica Com a emoção acelerada Quem eu vou encontrar Quem eu vou olhar Vou ter que fazer isso Vou ter que fazer aquilo Criança sai da escola Você tem que cuidar São outras coisas Não é só acelerado No sentido do tempo E nem no sentido da compra É emoção acelerada Tá? Então essa coisa Ai tô com pressa Ai dezembro isso Ai dezembro aquilo Não É emoção acelerada Então quando você desacelera a emoção Você melhora E a coisa fica melhor Então vai com calma aí na sua emoção Pensa como isso faz sentido E se você quer ter uma melhora Comece a fazer Ho'oponopono Para harmonia no lar Harmonia no lar É um tema ótimo Para o Ho'oponopono Porque você não pede nada Para você Você não pede nada Para ninguém Não é para você ficar Maravilhoso Com a sua família Nem que dê tudo certo Nada disso Harmonia no lar Que você vá para essas festas Para esses encontros Em harmonia Para que as pessoas Venham até você Também em harmonia Muitos corações por aqui Né? Ó A Estela Santos diz assim Até o trânsito Tô lendo no Youtube Até o trânsito Já reflete a energia de dezembro As pessoas brigam na fila Brigam no trânsito Brigam no estacionamento Não é? É isso mesmo Então quando acontece tudo isso A gente tem que olhar para isso Falar Eu não quero entrar nessa pauleira Né? Eu posso ficar na minha Então agora Nós vamos fazer Um exercício de conexão Com o Ho'oponopono Vamos pedir Pela energia de cura De boas vibrações Para todas as pessoas Que estão assistindo Esse live hoje Então eu vou começar Pedindo para vocês Esfregarem as mãos Assim Vamos ativar A energia de cura Energia de amor Energia de paz Energia de harmonia Na família Para todos vocês Que todos Se doem E recebam Expire fundo Expire fundo Respire fundo Solte o ar Mais uma vez Expire fundo Solte o ar nesse momento nós emanamos energia de luz e de amor para todas as pessoas que estão assistindo esse live você que chegou agora, seja bem-vindo você que está aqui conosco nessa energia de cura, de transformação de paz no seu coração, seja bem-vindo eu te peço perdão sinto muito, te amo obrigada energias do Ho'oponopono do grande exercício do perdão que nesse momento, eu e você nós possamos vibrar em amor vibrar paz para você que está do seu lado e se você está sozinho, se sente sem direcionamento, sem amor se o mês de dezembro para você, justamente porque é o Natal ele está pesando no seu coração faça as pazes com você faça as pazes com esse sentimento que está em você está tudo bem te peço perdão pelo sofrimento que você carrega em relação à sua família sinto muito pelas experiências que você tem com seus familiares sinto muito pelo seu passado pelas coisas que você sofreu te ofereço amor nesse momento para a sua cura te amo, te amo e obrigada por estar aqui hoje fazendo parte desse grupo que trabalha na energia do amor da evolução e da paz nesse planeta para que nesse momento em que nós entramos no final desse ciclo nesse mês de dezembro que você passe o seu mês de dezembro com mais amor com mais tranquilidade sem se cobrar tanto sem se cobrar das pessoas te peço perdão sinto muito te amo obrigada e para aqueles que estão com dor para o neto da Selma nossa amiga e para qualquer outra pessoa que esteja nesse momento com alguma dor nós vamos dirigir a energia de cura para essas pessoas te peço perdão sinto muito te amo obrigada eu dirijo a energia de cura para aqueles que estão precisando agora te peço perdão sinto muito te amo obrigada respire te peço perdão te peço perdão sinto muito te amo obrigada te peço perdão sinto muito te amo obrigada respire respire você que está aí eu queria falar para vocês que essa energia do Natal antes de ser um Natal cristão o Natal já era Natal antes até do nascimento de Jesus que a gente nem sabe dizer né se realmente foi no dia 25 de dezembro ou se essa foi uma data eleita existem várias correntes espiritualistas que dizem que foi uma data eleita porque no hemisfério norte quando o inverno acontece o solstício de inverno por volta do dia 21 de dezembro aqui no hemisfério sul solstício de verão no hemisfério norte solstício de inverno é o momento onde as pessoas estavam no meio da neve já estava chegando um inverno pesado e ali se dizia tinham várias várias tradições de guardar um ramo de árvore dentro de casa de trazer um pinheiro verde para dentro de casa como símbolo do renascimento e aí era o momento espiritual da semente da gestação da nova criança e essa criança iria nascer no Natal então existe um símbolo ancestral da filosofia da deusa da energia da terra da mãe terra uma conexão profunda com a natureza e que no Natal no meio da neve no meio onde as pessoas se guardavam e muitas vezes no tempo antigo até passavam necessidade porque não tinha a comida os campos estavam brancos de neve havia muito frio então naquele momento era cultivada a expectativa do nascimento da criança sagrada e quando a igreja católica trouxe Jesus o grande avatar ela o nascimento de Jesus foi associado ao Natal então não estou julgando amo Jesus acho que Jesus é o símbolo do amor da fraternidade e da força né na fraternidade branca Jesus é o grande mestre que abençoa o sexto raio a chama rubi dourada então é uma data muito abençoada e aí eu queria fechar dizendo isso pra vocês que o Natal também tem o simbolismo antigo do solstício de inverno no Hemisfério Norte o Fábio me pede pra ler a Samara Mota no Youtube vamos ver se eu acho ela aqui né Samara Mota você pode me ajudar estou tão confusa tão triste como isso com tudo isso como posso me ajudar Samara a minha sugestão pra você e pra todas as pessoas eu não sei se você tá chegando aí de primeira vez mas eu queria que você soubesse que existe aí no meu canal do Youtube vários vídeos sobre autoconhecimento sobre amor sobre relacionamento sobre vida a dois sobre vida em família né e eu tenho certeza que você assistindo esses vídeos que muitas as coisas que eu disse que eu tô dizendo que eu tô ensinando compartilhando os meus ensinamentos que isso vai ajudar você e vai ajudar muitas pessoas o Fábio diz assim começou o Ho'oponopono e parece que começou a dar tudo errado vou sugerir que você leia o meu ebook 62 perguntas sobre Ho'oponopono e é legal continua valendo a indicação de você assistir os vídeos porque eu falei muito 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 sobre a prática do Ho'oponopono e é natural no começo da prática do Ho'oponopono muitas coisas acontecerem contra a nossa vontade rolar umas decepções rolar até umas dores mas isso é normal tá então cuide de você não se preocupe ouça a música do Ho'oponopono nesse ebook 62 perguntas sobre Ho'oponopono eu explico tudo isso tem uma música que foi gravada que ajuda muito na meditação que ajuda muito na sua conexão e tudo isso que você tá passando você e outras pessoas né que tão aí fazendo as orações e entro naquela dinâmica básica quanto mais eu rezo mais assombração aparece tem essa tem essa situação básica quanto mais eu rezo mais assombração aparece mas é por isso que quando você começa a fazer o Ho'oponopono fazer as meditações o que acontece a gente vai mudando a energia e a gente vai jogando água naquele copo que tem um sedimento de lama embaixo que somos nós nossos problemas rejeição mágoa dores as nossas crenças limitantes a gente carrega tanta coisa ruim dentro da gente e aí o Ho'oponopono começa a vir pra você e começa a vir essa energia e aí você precisa se reciclar na hoje é quinta já né nossa terça-feira que vem eu vou falar de um tema muito legal que é a nossa ligação com as vidas passadas tá vou falar de vidas passadas terça-feira no próximo live oito e meia da noite no dia seis de dezembro e vocês estão convidados pra assistir pra participar pra fazer perguntas pra pensar um pouco sobre vidas passadas porque eu vou falar dessas ligações kármicas ligações das nossas vidas passadas e das experiências que a gente tem eu vou me despedindo de vocês desejando que vocês tenham um excelente final de semana que vocês tenham muito amor e quem gostar quem já fez o minicurso refaz porque você pode fazer várias vezes aquelas aulas e quem gostou dessa questão de símbolos a cor verde o que significa a cor vermelha o que significa o dourado o branco o azul eu falei de vários né então se você quer saber mais a origem dessas energias porque cor é energia faça o minicurso da fraternidade branca você vai gostar muito um beijo pra todos vocês muita luz no coração e namastê